Bem, lágrimas, sangue, paixão, suor Faltam-me aqueles que me sabem de cor Mais do que está, eu preciso de ser Talvez em casa possa adormecer Já andei mais do que devia Segui em frente sem olhar Se é por orgulho ou cobardia Já não sei como voltar Já não sei como voltar O que é isto? Os resultados do teste da ADN que a Verónica e o Miguel fizeram O Miguel é o mesmo pai do bebê E agora? Agora o teu primo vai ter uma família, não é que cuide dele Mas por outro lado, aquela Verónica não me inspira confiança Parece que vai ter de se contentar com ela Vamos? Olha, leva-me uma pasta, por favor O pai não vem? Já vou Até já António Maria A sua filha não mentiu A Verónica vai ter mesmo um filho do Miguel E é um rapaz saudável Este exame dá-nos muitas informações Então, Maria Vai ser a vó, não é assim tão mau? Padre, eu peço-lhe desculpa pelos meus filhos Eles só lhe acanjam problemas Agora fui eu, não diga nada que eu sei de tudo Eu pergunto-lhe onde é que eu falhei Acredito que eu sempre tentei passar-lhes os valores corretos, mas eu Só uma coisa, Maria Eu não vou julgá-la pelos erros dos seus filhos Ela fica assim Não chora Eu vou-me embora desta casa Eu não quero causar-lhe mais problemas, doutor, não quero Esta Maria nunca me causou por problemas Antes, pelo contrário Às vezes Eu acho que Maria é a única pessoa que me entende verdadeiramente Doutor, não merecia Não merecia uma coisa desta E isto Desculpe, doutor Ah, tenha calma Que eu amou-te-se Ah, tenha calma Ah, tenha calma